Ai, por que eu fiz isso? Ai, eu tô envenenédia, eu tô envenenédia. Foi bom conhecer vocês, meus amigos. E agora, o que que faz? É só explorar aqui, conhecer... E depois... O que foi isso? Depois ia embora. O que que foi isso? Quem sabe? Gente, eu vou liberar as... Ah, as aranhinhas, mano. Rau, só, só, só... Avante! Tchau, tchau. Tchau, tchau.